Objetivo para o Verão, um tamanho a menos com o short e adelgaçante de Garnier. O segredo, está no tecido. Tem múltiplas microcápsulas de cafeína que atuam sobre a pele enquanto te moves e combate a pele casca de laranja. É muito simples, moves-te e funciona. E nem se nota, é invisível debaixo da roupa. Short e adelgaçante de Garnier. E agora, mais um aliado para o teu verão. Novo óleo anti-celulite e refirmante. Objetivo cumprido, um tamanho a menos. Garnier.